Vereador Escarco, com a palavra. Senhor presidente, volto a dizer aqui, ninguém está acusando, incriminando ninguém, nem nada aqui dentro, tá? Fica bem claro isso. Eu acho que o vereador Wagner tem todas as condições de comprovar a sua inocência durante o processo de ética. Isso aí faz parte do processo. Em segundo lugar, quero lembrar um fato, que muitos até dizem, ah, foi aberto, o eslavieiro abriu a queixa em cima de uma nota de jornal, mas eu lembro que a vereadora Denise abriu a queixa contra o vereador Bortola, em cima de uma reportagem de jornal. Então, senhor presidente... Questão de ordem, senhor presidente. O vereador está mentindo no microfone. Eu não abri denúncia contra o vereador. Mantenha, se não aparecer. A denúncia não foi minha, vereador? Estamos debatendo hoje, por favor. Então, senhor presidente, eu acho que o vereador terá a possibilidade de poder mostrar na sua defesa a sua inocência e os fatos virão à tona. Obrigado, senhor presidente. Para declarar o voto, senhor presidente. Para declarar o voto.